Hoje foi decretada situação de emergência em 47 municípios de 4 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. São 20 cidades do Mato Grosso atingidas por chuvas e inundações, 3 do Amazonas também atingidas por inundações, 17 municípios do Ceará afetadas pela seca e 7 da Paraíba que sofrem com a estiagem. O reconhecimento da situação de emergência permite que a ajuda financeira chegue mais rápido à região atingida.